E depois de um final de semana gelado, ou melhor, o mais gelado do ano em Mato Grosso do Sul, começamos a semana aqui em Três Lagoas ainda com temperatura baixa, viu? Mas aos poucos ela vai subindo, né? Hoje a mínima registrada foi 9 graus, mas a sensação, gente, era de 7. E a máxima pra hoje aqui em Três Lagoas não passa dos 23 graus. Nós abrindo a janela aqui do TVC agora, vamos saber como está o tempo lá fora. Imagens do nosso querido repórter Alfredo Neto. Olha só, gente, quem está em Três Lagoas, quem está acompanhando, na verdade, a gente sabe que o tempo está meio nublado hoje, né? O sol sai, esconde, sai mais um pouquinho, fica ali escondidinho e o vento ainda continua gelado. Como eu falei pra vocês, hoje a máxima é de 23 graus. Então, pra nós que estamos acostumados aí com 30, a gente já estava na faixa dos 30, né? Na semana passada. Então, 23 ainda está friozinho, a gente ainda está com blusa, casaco e tudo mais. E olha, esse frio continua por aqui até quarta-feira, porque depois as temperaturas voltam a subir normalmente aqui em Três Lagoas e no Mato Grosso do Sul também. Mas antes de quarta-feira ainda tem um friozinho vindo por aí. Vamos saber como que fica as temperaturas para amanhã aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Vamos lá, meu diretor. Olha só, Três Lagoas amanhã a mínima é de 8 graus e a máxima de 25. O tempo ainda fica um pouco nublado na maior parte do dia aqui, né? O solzinho sai de vez em quando, assim como hoje, mas as temperaturas ainda continuam geladas. Brasilândia a mínima por lá é de 7 graus e a máxima de 24. O sol por lá, né? Durante o dia aparece mais do que aqui em Três Lagoas. Água clara mínima de 7 e máxima de 24 graus também. Olha só, a aparecida do tabuado mínima de 10 e máxima de 25. E a aparecida já vai aumentando as temperaturas. Paranaíba mínima de 9 e máxima de 26. E inocência mínima de 8 graus e máxima de 26 graus. Paranaíba mínima de 10 graus.